Você conhece alguém que tem ranceníase, doença que antigamente era conhecida como lepra? O Brasil é o segundo país do mundo em número de casos, mas poucas pessoas sabem sobre essa doença. Então preste atenção nesse vídeo, porque é disso que eu vou falar. A ranceníase é uma doença muito antiga, mas ainda muito comum no Brasil. Só para você ter uma ideia, de acordo com o Ministério da Saúde, entre 25 e 30 mil pessoas são diagnosticadas com a doença todo ano. Não é à toa que o Brasil é o segundo país com mais casos no mundo. Só perde para a Índia. Entendido a importância dessa doença para todos os brasileiros, a primeira informação que você deve saber é quando deve suspeitar que está com ranceníase. Existem vários sintomas, mas eu vou destacar cinco deles. Primeiro, manchas esbranquiçadas, acastanhadas ou avermelhadas em qualquer parte do corpo, mas principalmente nas áreas mais frias, como orelhas, cotovelos, joelhos, glúteos e as extremidades. Em segundo, problemas de sensibilidade. Nas áreas acometidas pela doença, a pessoa pode ter a perda da sensibilidade térmica ou dificuldade em perceber calor e frio. Você pode avaliar isso fechando os olhos da pessoa e colocando um objeto frio sobre as manchas e comparando com outro objeto a temperatura ambiente. Se ele não conseguir falar qual objeto é o frio, você deve entender isso como um sinal de alerta. Também pode ocorrer a alteração da sensibilidade tátil e dolorosa, com prejuízo no tato e redução da capacidade de sentir dor no local das lesões da pele ou nas extremidades dos pés e das mãos. É por essa razão que é comum o paciente com ranceníase se queimar ou se machucar sem perceber. Terceiro, os problemas motores. Algumas pessoas notam uma redução na força e passam a derrubar os objetos mais facilmente ou notam que estão deixando o chinelo sair dos pés facilmente. Quarto, presença de áreas de pele seca e com falta de suor. E áreas bem definidas com queda de pelos, especialmente nas sobrancelhas. E quinto, são os outros sintomas neurológicos. Além das lesões de pele, a ranceníase pode levar a uma sensação de formigamento ou dormência nos pés ou nas mãos, dor e sensação de choque, fisgadas ou pontadas no trajeto dos nervos, principalmente dos braços e das pernas. É comum sentir um choque que vai do cotovelo até a ponta dos dedos das mãos. Algumas apresentações necessitam de um tratamento rápido, como o inchaço das mãos e dos pés ou a presença de caroços dolorosos no corpo, acompanhados de febre e mal-estar. Se você tiver qualquer um desses sintomas, você deve procurar um médico o quanto antes. O diagnóstico da ranceníase, na maioria das vezes, é clínico, ou seja, apenas com a história e um bom exame físico. Em alguns casos, são necessários exames adicionais. Além dos sintomas, tem mais três aspectos que considero muito importantes e que eu quero destacar. Primeiro, como você pode pegar a ranceníase? Como é a transmissão? A ranceníase é causada por uma bactéria chamada Mycobacterium leprae. Sua transmissão ocorre principalmente pelas vias aéreas, através do contato com gotículas de saliva ou secreções nasais. E normalmente, para que você pegue, você precisa ter bastante tempo de contato, ou seja, você tem que ter convivência muito próxima e prolongada com o paciente que apresenta a forma transmissora, chamada multibacilar. Dois pontos são muito importantes sobre a transmissão. Diferente do que muitas pessoas comentam, se você encostar na pele do paciente, você não pega a ranceníase. E uma vez iniciado o tratamento, a pessoa com ranceníase não transmite mais a doença. O segundo ponto é o período de incubação, ou seja, o tempo entre pegar a doença e o aparecimento dos sintomas. Ele é prolongado, variando de seis meses até cinco anos, podendo chegar a até dez anos de incubação. Então, se você ficou exposto, você deve ficar alerta aos sintomas por todo esse período. E terceiro, e mais importante, a ranceníase tem cura. O tratamento é disponível gratuitamente na rede pública, e o diagnóstico precoce, juntamente com o tratamento feito de maneira correta, são as melhores medidas para evitar o desenvolvimento de complicações e evitar a propagação da doença. Com tudo isso, se você notou algum dos sintomas que eu falei, procure um médico, de preferência um dermatologista. Se for confirmada a doença, todos os familiares também devem ser examinados, e se não apresentarem a suspeita da doença, devem receber mais uma dose da vacina do BCG. Se a pessoa com ranceníase não for tratada, o ciclo da doença continua, podendo transmitir para outros, e as manchas podem ficar cada vez maiores, as alterações de sensibilidade e problemas motores mais importantes, e levando até a deformidades nas mãos e nos pés, que podem resultar em incapacidades físicas. Por isso, se você estiver com essa suspeita, não deixe de procurar um médico. Esse é o objetivo do canal Doutor Ajuda, te informar. Você estando bem informado, ajuda o seu médico a chegar no melhor diagnóstico e tratamento. Você sabia? Existe ranceníase em todo o Brasil, mas nas regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste, essa doença é ainda mais presente. Todos os brasileiros têm que ficar atentos à doença. Quem já morou ou mora nessas regiões, a atenção deve ser redobrada. Você está gostando do canal Doutor Ajuda? Então se inscreva no canal. Para se inscrever, você tem que entrar na página do canal Doutor Ajuda no YouTube e clicar em se inscrever. Está vendo esse sininho que fica aí do lado? Clique nesse sininho que automaticamente você vai receber os vídeos toda semana. Se você gostou desse vídeo que acabou de assistir, deixe seus comentários, curta e compartilhe com seus amigos e familiares. Doutor Ajuda